Nossa querida, sabe essa loja aí que eles estão fazendo comercial? Tudo uma mentira. Fui lá ontem comprar os meus cosméticos. Você precisa ver, o preço lá é um absurdo. É por isso que eu não acredito em propaganda. Quando eu quero trocar o óleo do meu carro, eu levo ele lá na Patos Lubrificantes. Lá eles não fazem propaganda não. Lá eles têm um serviço de qualidade e meu carro sai assim ó, uma maravilha. Está precisando trocar o seu óleo? Patos Lubrificantes, uma troca de óleo especializada.